O rolê hoje é no Palacete Rosa para celebrar os 15 anos da Princesa Maria Clara. Eu vou te contar o que você vai encontrar nessa cerimônia que vai começar a partir de agora. Então é só seguir esse vídeo. Cerimônia com entradas, teremos homenagem, teremos presente, teremos retrospectiva, parabéns, brinde e teremos uma voz também compartilhada com o pai, o príncipe e o irmão. Tem tudo para ser uma cerimônia muito breve. Se você quer assistir ela na íntegra, é só da sequência nesse vídeo. Mas antes, segue a gente lá no Insta, celebrando o seu casamento, você vai ser muito bem-vindo. Muito boa noite a todos os escolhidos para prestigiar a festa de 15 anos da Princesa Maria Clara. Eu quero agradecer em nome do José Mauro e da Andréia por sua presença. Sem você, essa noite não seria a mesma. Eu gostaria de propor um combinado a todos vocês. Eu vou pedir a sua ajuda, sempre prestando bastante atenção a tudo que vai acontecer aqui no Salão Principal do Palacete e pedir também a sua animação, fazendo sempre muito barulho para cada momento que foi preparado com muito zelo. E agora, eu declaro oficialmente aberta a cerimônia dos 15 da Princesa Maria Clara. E para darmos início, vamos receber com carinho e uma salva de palmas os nossos anfitriões, José Mauro e Andréia! A nossa Princesa Maria Clara tem o melhor irmão do mundo. E eu posso provar... Vamos receber com muito carinho, José Vitor! A Princesa Maria Clara tem um príncipe. E além de príncipe, é primo e também o seu melhor amigo. Uma salva de palmas para o príncipe Guilherme! José Mauro, Andréia... A Princesa Maria Clara está pronta para entrar e para arrasar, como ela já tem feito ao longo desses anos, né? Como pais, vocês guardam lembranças dela em cada fase desses 15 anos. Ela que foi muito desejada por todos. O José Vitor sempre pedia uma irmã. E o José Mauro sempre acreditou que viria uma menina. E quando confirmaram no ultrassom, ela já tinha nome. Maria Clara. E ela nasceu bem chorona, muito apegada aos pais. Foi crescendo, desabrochando, muito carinhosa, animada, dançante, criativa demais, apaziguadora. A Princesa Maria Clara leva afeto, generosidade e alegria por onde ela passa. E hoje, ela vai encher esse salão de baile do Palacete Rosa com toda a sua graça. Senhoras e senhores, chegou a hora. Recebam com amor, carinho e uma enorme salva de palmas a estrela mais brilhante dessa noite, Princesa Maria Clara! José Mauro, dê uma voltinha com a sua princesa pra que todos possam vê-la de pertinho. Princesa Maria Clara, seja muito bem-vinda ao cerimonial dos seus 15 anos. Tudo aqui foi preparado com muito amor. Todos aqui te amam demais e vão expressar nos próximos minutos através de palavras, gestos e também de presente, afinal de contas, você merece. Essa festa é a passagem da infância pra juventude. Pra marcar esse momento, a sua família preparou um presente que representa a confiança que eles depositam em você. E esse presente será entregue pelo seu irmão, José Vitor. A A A A A A A A Aplausos Andréia, eu acho que a gente vai precisar de um auxílio, sabe? Um toque feminino Aê! Vamos tirar uma fortinho Pra fazer inveja pras inimigas Assim, ó Mostrando aqui a sua pulseira Andréia, vem aqui do ladinho dela Pode abraçar ela Pode ser do outro lado mesmo Porque aí o José vem aqui desse lado pra tirar a fotinha José, venha também junto Muito bem Bom, eu disse que teríamos homenagens Palavras Gestos, presente Já foi a parte do presente Agora chegou a hora de você receber A homenagem preparada pelos seus pais E a gente vai começar Pelo seu pai José Mauro, vem aqui pra frente Princesa Maria Clara, vem aqui Pegue na mão do seu pai Mas é pra chorar mesmo A gente espera isso Assim, a mãe A mãe vai falar bastante E eu só queria dizer assim Que eu tô muito feliz Pela minha filha tá fazendo 15 anos E eu gostaria de agradecer a cada um De vocês que estão aqui Pra dividir esse momento com a gente Tá? Então meus parabéns, minha filha Te amo Andréia chegou a sua vez Venha pra cá A mãe quis ter vários momentos E ela não me permitiu Então eu fiz duas páginas De uma carta pra você Eu quero agradecer em primeiro lugar A Deus A Nossa Senhora Pelo dom da vida da Maria Clara E de cada um de vocês Saibam que todos São importantes para nós E fazem parte da nossa história Hoje eu vou contar Uma linda história pra vocês Como nasceu uma linda garotinha Chamada Maria Clara Tudo começou em 2008 Quando meu filho José Vitor Nos pediu uma irmã É isso mesmo Com três aninhos Ele pedia no feminino E por sua vez Por amor a ele E pelo desejo de a gente completar A nossa família Iniciamos mais uma vez A jornada da maternidade novamente Engravidamos Ufa A barriga ia crescendo E a fala do José Vitor Era mantida Sempre enfática Ele dizia Mamãe Quando chega minha irmã Como ela se chamará E etc E etc O papai tinha convicção Que sim Seria ela Pois bem Assim Deus Atendeu Aos anseios E descobrimos que Ela era a nossa garotinha E assim nascia Maria Clara Cheia de saúde E energia Você Maria Clara Chegou Para complementar A nossa família Você é tão perfeita Que eu agradeço A Deus Pela bondade De ter me presenteado Com você Mas quem é a Maria Clara Você não me deixou dançar Agora Ela é a menina mais bondosa Que eu conheço Ela tem um coração tão grande Que nos ensina sobre amor Pelo próximo Ela também é alegre Ela é divertida Ela inunda o nosso lar Com suas danças e artes Pensa numa garota Que contagia Por onde ela passa Ela é versátil Audaciosa Destemida Ela nos ensina O quanto temos Que correr Atrás dos nossos sonhos E principalmente Não ter medo De ter Nossas versões Ela já nos presenteou Com diversos dons Já tivemos A Maria Clara Youtuber A Maria Clara Patinadora A Maria Clara Bailarina Essa deu um show Tivemos a versão Pintora E a que tocava Culelê E teclado Ela nunca deixou De ter as suas mil Versões De Maria E que sorte a nossa De tê-la conosco Obrigada por nos escolher Obrigada por nos presentear Com os seus dons E por sermos os seus pais Você é a nossa melhor versão Nós te amamos E essa música Que no fundo está tocando Ela representa exatamente O que você é pra nós Você é o nosso raio de sol Você nos faz feliz Quando o céu está nublado Você talvez nunca saberá Querida O quanto nós te amamos Por favor Maria Nunca leve O seu raio de sol Pra longe de nós Eu sempre te amei E sempre te amarei Farei de tudo Pra te fazer feliz E nada poderá Nos atrapalhar Por fim Você é o nosso raio de sol Te amamos Nossa Prim De princesa Nossa mamá Nossa cheirosa E principalmente Nossa Maria Clara Agora chegou a hora Do seu discurso Oi gente Eu não escrevi nada Porque eu sou muito Atrasada né Como ele fala E eu queria falar do coração Muito obrigada Por todo mundo que está aqui Eu amo todo mundo que está aqui Eu amo a Nath Eu amo as nossas conversas Nossas risadas O nosso ensaio Que a gente fica falando Mas que dança Fica 30 anos lá Queria A Gabi Que É Que mais parece comigo né Eu ajudo a família Todo mundo O João Que é meu casca de bala Meu melhor amigo O Gui Que sempre vai ser Meu melhor amigo Até quando Todo mundo excluía a gente E a gente ficava E a gente ficava andando Fingindo que a gente era famoso No sítio tá Queria agradecer Todo mundo Não sei mais o que falar Minha mãe né Que tá Chorando demais O Ivão O Matheus A Má também Meus amigos Minha família Que sempre tá comigo Que é isso gente Obrigada Beijo E o meu irmão Gente O meu irmão também Eu esqueci Mas Obrigada Zé Por você ser o amor Na minha vida É sério Eu te amo muito Eu até choro Quando eu falo de você Porque eu tenho muito orgulho Tenho muito orgulho De você E é isso gente Obrigada De novo Agora chegou a hora De começar o baile Da nossa princesa Começar A primeira valsa Dessa noite Então Os valsantes Por favor Se posicionem Para nós darmos início A princesa Guilherme Princesa Maria Clara Também com o seu Irmão José Vitor E o seu pai José Mauro Vamos à valsa Dessa noite All those days Watching you from the windows All those years I started looking in All that time Never knowing Just how I might have been Now I'm here Blinking is our life Now I'm here And suddenly I see you Standing here It's all so clear We will remember to be Let us do see the light And it's like The fog has lifted Let us do see the light And it's like The sky is warm And it's 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 warm The world Has turned out And it's warm No! 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 O que é isso? 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 O que é isso?